Nós precisamos ser dentro de Deus pelo Espírito Santo que transforma vidas, ser dentro de Deus pelo Espírito que transforma caráter, nós precisamos ter o nosso caráter mudado por Deus nessa noite, nós precisamos ter a nossa alma transformada por Deus nessa noite. Deus seja exaltado, por nome do Senhor, seja exaltado, Jesus, vem, 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 vem. Nobre-se dentro desse ano, nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse seu desculpe no coração, Jesus Enche esse seu desculpe no coração Nós precisamos, nós precisamos, ó Deus Oh, Lui, Lui Enche o nosso desculpe no coração Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos sair, nós estamos aqui Não cedemos a ti Vem, vem, vem Vem, vem Enche esse lugar Meu desejo é sentir Eu vou querer Eu vou querer Então vem Vem, vem Vem, vem Coração É o meu anão Eu ouvi No novo céu Tua glória No meu mar Eu vou querer Vem, vem Vem, vem Coração É o meu anão Eu vou querer Vem, vem 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 Pega as suas mãos, pega as suas mãos Nós estamos, pega as suas mãos Tão sedentos Deus, eu te peço, que eles tenham junto com a Chico Que a milha das que estão cantando com a alma Conte o louvor do Senhor, aqueles que estão cantando com a alma, Deus Que o Senhor é uma transmissão Nós aqui, Deus é Deus A dos dois vai dizer que o povo permanecia no mesmo lugar E de repente um vento impetuoso, um vento impetuoso Mas aqueles que estavam unidos em oração Unidos com o Senhor, unidos pela glória Unidos, nós estamos, nós estamos Nós estamos Você pode cantar isso? Você pode cantar isso nessa noite? Desce, desce, desce Diz um novo adeus Nesse lugar que é uma calma Diz um espírito Um Dois 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 de medo Canta a frente Canta a frente Tua glória sobe e tal, e se eu nem me enxergar. Tua glória sobe e tal, e se eu não me enxergar. Quero ouvir o seu coração, Tua glória sobe e tal. Tua glória sobe e tal, e se eu não me enxergar, Cuiba, e se eu não me enxergar, ождenho poe e tal, proibriam o meu coração, Eu revo, e te eu não me enxergar, Tua glória sobe e tal, e se eu não me enxergar, Celma sobe e tal, e se eu não me enxergar. Glória glória a Deus! Deus é um poder Deus é um poder Deus é um poder Deus é um poder Eu não vou ter Eu não tenho a minha mãe Te dar o meu amor Agora eu sou desse mundo, agora eu sou de Agora eu sou desse mundo, agora eu sou de Agora eu sou desse mundo, agora eu sou de Sabe, glória, sabe, glória Grave, glória, 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 glória Veja a minha mãe Abre seus braços, abrem seus braços, abrem seus braços Abre seus braços, abrem seus braços Abre 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 seus braços Obrigado.